MÚSICA 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 Cripaus anáutico, pôntico na cidade, meu Péus é pequeno, pêus vira, meu Teste lado mais, somos eu, meu Eu era para o meu estado, super mal, meu Por isso que eu conheço, não falo à toa Não estou, por isso que eu falo à toa Na EPL, eu estou, a origem, eu estou na boa Tu, meu povo, não aguentavam, subiam Bastava uma manhã, para acabar na pia Chaga lá no pico, sem aparecer, usamento é dizer Está na hora de subir, em frente, o meu frão Não estou, eu não é o rica Cala a boca, fica o spreco Orienta, ia se despreze Abre o olho, tibic do espalho Olha o rica, indica-me, que não se interessa Cala a boca, fica o spreco Orienta, ia se despreze Abre o olho, tibic do espalho PraPodem Ou-h fora Ou-h fora Porque você faz isso Me tá dando Esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita, esquerda, direita Louros Eu quero ver pretos, eu quero ver branques Amarelos, azuis e vermelhos com os meus no ar Direita, direita, direita 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 All my niggas growl O que se interessa Não é a cor da pele O que se interessa É o que está cá dentro